Você vai ter oportunidade com essa cara sua de derrotado Você ficar com essas pessoas de menosprezo Expressão de que você nunca terá, nunca será Você nunca vai ser, velho Nunca, nunca O mundo não é dos coitados, velho No mundo não sou eu que te tem essa regra, velho É desde os primórdios, velho O mundo não é dos coitados, velho O mundo não é das pessoas que só reclamam O mundo não é dos fracos, velho Não sou eu que tô falando isso, galera É o mundo Eu aprendi isso Menino da favela, pelos becos e viela Morava com a mãe, dava baita moral pra ela Moleque inteligente, tranquilo, consciente Desde menor sabia o que queria Dois mil e vinte chegou A mansão hype criou E a mansão gay focada para os gamers O cremozinho chegou O nordeste comandou Sotaque é foda, os moleque é diferente Mais um ano começando Engajamento aumentando Metas bateu e são feitas pra ser batidados Na madrugada criando Essa letra vou mandando Esse ano vamos vencer Tô curando Peço licença pra chegar e passar essa visão Aí dona Amélia É isso eu fiz de coração Já começa assim Mas Amélia, por favor Já começa assim O amor venceu a dor O pivete sonhador Cresceu, correu Grave, mano Tem que mostrar É o Big Brother? É, não Tô fazendo um canal no YouTube E sol na quebrada Assim o ronco da hornete Não deixou ele desistir Papo de arrasta pra cima Só ilusão O moleque trabalhou demais Sempre com os pés no chão Agora é fácil A ponto dele julga Mas quem tava lá com ele na madruga Várias caixas de danone O moleque entregou Quantas noites sem dormir Ele ficou Hoje tá colhendo fruto da sua luta Vários ingratos no caminho E ninguém derruba 2021 é má, já tô gurão Um cara de coração puro, tô gurão Um ser humano inexplicável Desde menor, correndo atrás do sonho, tô gurão 2021 é má, já tô gurão Um cara de coração puro, tô gurão Um ser humano inexplicável Desde menor, correndo atrás do sonho Pra conquistar o mundo Um dia vai chegar o dia da Lambo na garagem Sorrisou no rosto de quem lutou de verdade Mas a essência continua a mesma Moleque de quebrada Sua maior riqueza Empina a pipa na favela Anda nos becos e viela O robozão sem a frente Atraindo várias delas O shape tá voltando Agora tem academia própria No calabouço faz o dele Segue a trajetória Amante do funk, construiu o próprio estúdio Deu motivação pra quem não via um futuro Entrando na favela Viu de perto o sofrimento E não ficou parada Arrecadou uns alimentos Enquanto uns fofoca e agem na falsidade O moleque é de verdade Faz o dele sem maldade 2021 é o ano da vitória Aí meu irmão Seu momento é agora Menino da favela Pelos becos e viela Morava com a mãe Dava baita moral pra ela Moleque inteligente Tranquilo, consciente Desde menor Sabia o que queria 2020 chegou A mansão hype criou E a mansão gay Focada para os gamer O cremosinho chegou O nordeste comandou Sotaque é foda Os moleque é diferente Mais um ano começando Engajamento aumentando Metas bateu E são feitas pra ser batidas Na madrugada criando Essa letra vou mandando Esse ano vamos vencer Toguro 2021 é macha Toguro Um cara de coração puro Toguro Um ser humano inexplicável Desde menor Correndo atrás do sonho Toguro 2021 é macha Toguro Um cara de coração puro Toguro Um ser humano inexplicável Desde menor Correndo atrás do sonho Pra conquistar o mundo Toguro 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 Toguro